Gente, é mais uma rodada que eu vou dizer aqui do Brasileirão, desculpa não ter gostado dos vídeos no último dia. Vamos dizer aqui, Botafogo Internacional, eu acho que dá 2x1, América e Coritiba 3x1, não, América e Goiás dá 2x0 para o América. Aí sim, Coritiba e Corinthians 3x1, Corinthians, Grêmio e Fluminense 2x0 Fluminense, Flamengo e São Paulo 3x1 Flamengo, Fortaleza e Santos 2x0 para o Fortaleza, Bragatino e Vasco 2x1 Bragatino, ninguém queria votar no Vasco. E Palmeiras e Cruzeiro, gente, esse jogo de Palmeiras, quando vocês pensam, vai ser um jogo bem fácil, Palmeiras, então eu vou apostar em um jogo bem fácil com o Palmeiras. E vai ser 3x1, lembrando que hoje tem previsão da rodada, fazia tempo que não tinha, e ó, eu já tô com a bola aqui, posicionado. Gente, comenta aí se esses palpites não vão dar certo, já tá tudo amontado aqui. Vai começar a rodada do Brasileirão, vai começar a rodada do Brasileirão, já, já, vai dar pra começar. Então é isso, valeu, falou e tchau. Não deixe de se inscrever no meu canal, deixar o like e vamos chegar agora a marca de 400 inscritos, é importante pra você se inscrever e comentar. Inscreva aí, deixa o like, valeu, valeu, tchau. Tchau. Tchau.